A possível construção de um presídio federal de segurança máxima aqui em Itajaí tem gerado discussões. Mesmo o governo afirmando que Itajaí vai receber benefícios como contrapartida, a chegada do presídio não agrada a alguns parlamentares. Ontem teve uma reunião para discutir o assunto, nós vamos saber aí o que foi tratado realmente aqui nesta reportagem. Foi principalmente para responder a alguns questionamentos dos vereadores sobre a construção de um presídio federal em Itajaí que o secretário de segurança participou da reunião na Câmara. Ele afirmou que ainda não há nada decidido sobre as negociações que acontecem entre a Prefeitura e o Ministério da Justiça. Há algumas semanas, técnicos do Ministério estiveram na Cayanduba analisando a área. As informações coletadas integram o estudo que está sendo feito para avaliar a viabilidade da obra. O resultado deve sair dentro de 60 dias. Segundo o secretário, com a instalação do presídio, toda a região da Cayanduba receberia uma melhoria na infraestrutura. Acesso à BR-101, iluminação, central operacional integrada, tudo na questão da segurança. Ou seja, traria uma melhoria estrutural daquela localidade. Mas para alguns parlamentares, a construção de mais um presídio na cidade poderia significar a desvalorização dos imóveis de quem mora naquela região e principalmente o aumento da criminalidade com a instalação de organizações criminosas de outros estados. Vamos trazer presos de alta periculosidade para Itajaí? Nós já temos um complexo prisional aqui, já pagamos um preço por isso, né? O secretário de segurança discorda e afirma que o investimento resultaria justamente em mais segurança e valorização imobiliária aos moradores daquele bairro. O que traria uma questão de melhoria na segurança. É automaticamente melhorando a segurança naquela região, os terrenos não vão se desvalorizar. O presídio deverá ser construído aqui nas imediações do Complexo Penitenciário da Cayunduba, uma obra estimada em 70 milhões de reais. A expectativa da Prefeitura é de que com a construção da unidade, Itajaí também receba um reforço de policiais federais e rodoviários federais por parte do Ministério da Justiça. O interesse do Departamento Penitenciário Nacional, o DPEM, em instalar um presídio se deve à posição estratégica do município. Mas a Prefeitura ainda não encontrou um terreno compatível com as exigências do governo federal, com uma área de 25 hectares. Esse seria o terceiro presídio a ser construído na cidade, que já possui dois, além de uma penitenciária. Esse vereador afirmou que a próxima etapa agora é discutir o assunto com a comunidade. Nós vamos lançar ainda aqui na Câmara de Vereadores a ideia da audiência pública, de uma audiência pública que não pode ser apenas aqui na Câmara de Vereadores. Ela precisa ser debatida em todos, no máximo, de locais possíveis em nossa cidade e colher o entendimento de cada um.